Para mim foi a intuição, é uma ferramenta muito intuitiva, eu estou mexendo há três semanas com ela e foi bem fácil de aprender, está sendo bem interessante e quando você tem uma ideia você consegue aplicar de uma maneira bem interessante, intuitiva, então acho que essa é a melhor parte da ferramenta. Eu consigo hoje como cara de negócios entregar uma análise muito mais acurada, assim como um cientista de dados e a data mining me proporcionou todo o conhecimento e todo o suporte para que isso acontecesse. O que torna os dois tão bons para trabalhar é a facilidade que a gente tem de conversar com os analistas, de entender o que eles estão trazendo para a gente, dada a facilidade da ferramenta e a simplicidade de poder trabalhar com ela. O fato dela ser sem códigos, ser uma ferramenta bem simples, traz para a gente um benefício muito grande de poder implementar para todas as pessoas da nossa equipe. Tchau! Tchau!